É a glória pra sempre, amém É o reino teu, é o poder e tua É a glória pra sempre, amém É o reino teu, é o poder e tua É a glória pra sempre, amém Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me Eu pedi pra galera levantar a mão pra tentar colocar em você uma compaixão Pelo próximo, pelo seu irmão, pela sua irmã Porque muitas vezes a gente anda aí e tem gente precisando de um toque de Jesus A gente nem sabe E eu quero estimular vocês agora A colocarem suas mãos sobre algumas pessoas E liberarem esse reino que tá dentro de vocês A Bíblia diz em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida Mas paz, justiça e alegria O que significa? Você tem a paz, você tem a justiça, você tem a alegria dentro de você O que significa? Traduzindo, você tem a resposta Pro clamor de socorro da galera Eu sou livre Eu sou livre Filhos, filhos de Deus e lares do Senhor e Espírito Santo Deus, obrigado porque você nos deu Jesus, Jesus Cristo pra morrer por nós E nos tornar o seu filho Obrigado Deus, porque hoje nós entendemos Que você, você quis ser o nosso pai E o Senhor quis que a gente fosse o seu filho Jesus, Espírito Santo, Deus Pai Eu oro pra que essa noite seja especial Continue sendo especial Eu oro meu Pai pra que todos nós possamos sair daqui Mais apaixonados por ti Espírito Santo, eu oro pra que a esperança venha aumentar Eu oro pra que nós venhamos hoje trazer a memória Aquilo que nos traz esperança Eu oro, Espírito Santo, pra que a gente venha conseguir Vencer a nossa mente Que a nossa mente venha nos servir E não o contrário Nós não queremos que a mente nos controle Mas nós queremos controlar a mente Espírito Santo, nós queremos submeter os nossos pensamentos Aos seus pensamentos Nós queremos que a nossa mente fique dentro do Senhor Pois o amor não se compra Nem se cresce O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele É conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Deus Isso Teu amado é o mais belo entre milhares aqui é a Johanna ela é lá da Colômbia ela veio aqui para se visitar o Sorapé ela é linda, maravilhosa e Deus é linda avivamento na Colômbia? sim yes, avivamento na Colômbia vamos ver se está aqui se está achando que eu vi para sua família Deus nos prometeu em Josué 24,15 eu e minha casa sempre vamos ao Senhor e pós a cruz ele prometeu de novo por intermédio de Paulo, Senhor do Espírito Santo em Atos 16,31 creio no Senhor Jesus e tu e sua casa serás salvo cara, submeta os seus pensamentos a mente de Cristo torne cativo os seus pensamentos a mente de Cristo Deus tem pensamento de paz ao seu respeito e não de mão para dar a vocês o fim que desejarem fala galera, se liga aí no vídeo da nossa última reunião você não pode deixar de assistir assista e marque seus amigos para que eles sejam impactados pelo Espírito Santo é nóis se inscreve noaimer se inscreviu no canal se inscreve no canal se inscrever no canal é nóis seteis geteis gå aí Nunca me abandonou, meu amor, conquistou e eu sou querido Nunca me abandonou, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido Eu sou querido, meu amor, conquistou e eu sou querido